O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na porta Falar de vida pra gente que tá quase morta Um papo reto pra cabeça que tá torta O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na porta Falar de vida pra gente que tá quase morta Um papo reto pra cabeça que tá torta O que realmente importa? Proposta de um sonho de escola Na hora do recreio ser produto do meio onde se mora O tempo não volta Remotas turbulências mortas Verdades retóricas, felicitatóricas Independente da classificatória Obtendo a somatória Sei que nada sei, mas sei de agora Felicidade me acompanha toda hora Kilowatt e hora, rima a flora Novos tempos de outrora Sei se corromper com glória Passos errados em glória Dê a mão a palmatória O que importa é a vitória Contra a classe predatória Pro memória expiatória O que realmente importa? O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na borda Falar de vida pra gente que tá quase morta Um papo reto pra cabeça que tá torta O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na borda Falar de vida pra gente que tá quase morta Um papo rendo pra cabeça que dá torta É melhor focar em algo que faz bem Prepara pra surfar que a onda sempre vem Quando é pra ser, a vida não avisa Deixa nada roubar a sua brisa Você vai colher o que plantar na horta Que os frutos sejam bons, isso que importa Malandro assim que é, verdadeiro sempre Nunca perca a fé Não é fácil fazer, fácil é falar Mas seja mais você, siga na responsa Sem mediocridade, é hora de focar Na prioridade, sua felicidade O seu bem-estar, saúde mental Pra sempre questionar o que for duvidoso E evoluir, onde tiver de ser É pra onde for ir O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na porta Fala de vida, pra gente que tá quase morta Um papo reto, pra cabeça que dá torta O que realmente importa é como você se comporta Se vai ficar de boa ou enfiar o pé na porta Fala de vida, pra gente que tá quase morta Um papo reto, pra cabeça que dá torta Um papo reto, pra gente que tá com a frente E aí E aí E aí E aí O que é isso?